A CIDADE NO BRASIL Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Pedaço desamor Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Todos legislators Ou O turtle még F E o de senhor Abandonado Dentro de um apartamento Anseidade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos de quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Foi quando eu te vi Foi escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as volturas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu Em um quarto de um hotel barato Um espelho fumaçado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu rameiro Amor proibido em sigilo E o final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as máfias desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém 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 Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escolheceu, tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho em fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu rameiro Com o amor proibido Esse zero que tem Essa o Brasil inteiro vai cantar, hein? Solta, mãe! Você é minha mãe E no final do tudo sou eu quem é mãe Inventando o sério, mas eu sou estranha E as suas áreas marcas e esse nome Diz aí, vai! Então não vinha com chantagem Não vinha com chantagem Me fazer refém Não vinha com chantagem Me fazer refém Yeah, 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 yeah Uh, uh, uh Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só dou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só dou culpada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só dou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizia que não é nada Você vai Insistir que não tô Só dou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava O trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Ó, eu nem sei se você vai seguir sozinho Ou outro caminho Mas tenta lembrar de mim Tá? Tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato As vias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem E perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me amo Se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar E dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não é assim Outro sentimento Assim ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar E dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do seu beijo Não é assim Outro sentimento Assim ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Tudo que é bom durar tão pouco E nos dias ruins o tempo não passa Sem você aqui a vida é tão sem graça Dias que vêm, dias que vão E no meu coração ainda tá você E ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei em outro Com sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei em outro Com sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora, não vai embora Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar O nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais e se ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a mim e a você Eu tô no momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha É nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Ou pode acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça E isso pode crer Eu só te quero bem Também Também Eu só te quero bem Também Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais e se ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a mim e a você Eu tô no momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Ou pode acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça E isso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E quando sonha fala e ri E quando sonha fala e ri Mandei a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Eu escrevi, te amo e apaguei E aí, São Paulo? Apareci no meio do pagode Ninguém entendeu nada Camisa, tanifana, tênis velho E uma calça desrasgada Notei no seu olhar Aquele exugamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira no revela Já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né? Ficou a bolinha, derreteu Até pegou na mão Do diferente, não, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada Foi diferente, mas cê curtiu, né? Aquele exugamento Cheguei! Camisa, tanifana, tênis velho E uma calça desrasgada Anotei no seu olhar Aquele exugamento Aquele exugamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira no revela Já tava perdendo Beijei! O beijo foi bom, né? E como a linha derreteu Até pegou na mão Foi diferente, não, né? Foi diferente, não, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada O beijo foi bom, né? E como a linha derreteu Até pegou na mão Foi diferente, não, né? E tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? E ao seguinte, São Paulo Bate na palma da mão O beijo foi bom, né? E como a linha derreteu Até pegou na mão Foi diferente, não, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada Bate narementa Obrigada, Irroa Quem tem vida? Tchau, tchau Beita na Sound Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O riso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa Agora torne com essa Trocar um pra sempre por às vezes Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Corri, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Como é que você faz um negócio desses? Por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora eu adoro com essa Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Pedaço desamor Oh baby Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Ansiedade, coração desesperado É só bebida É só bebida quente Oh baby Me atende Ai Ai que vontade Ai que vontade de tocar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se ligar Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela nunca me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E um quarto de papel barato Um espelho fumaçado e um recado ser Numa paixão de contos literários Você, Julieta, e eu, seu rameiro O amor proibido em sigilo Solta a voz, vinha aí, vai E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra quem se a pensar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia sem encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e é o seu rameiro O amor proibido em sigilo Essa o Brasil inteiro vai cantar Solta a voz Você é minha mãe E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando o cego Mas isso me estranha Pra ver suas áreas Pra mais esse nome Diz aí, vai! Eu não venha com chantagem Pra desviar a pessoa em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Yeah, 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 yeah Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligar Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô, só tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô, só tô culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô, só tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada E se eu reclamar, você vai insistir que não tô, só tô culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu nem sei se você vai seguir sozinho ou outro caminho Mas tenta lembrar de mim, tá? Tudo que é bom durar, tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato, as vias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me amo Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O goiço do seu beijo, não é senhor Um sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O goiço do seu beijo, não é senhor Um sentimento assim ninguém pode apagar Você vai lembrar Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Tudo que é bom durar, tão pouco e nos dias ruins O tempo não passa, sem você aqui A vida é tão sem graça Dias que vêm, dias que vão Meu coração ainda tá você E ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo não é cheio Um sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo não é cheio Um sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora 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 Por ficar empurrando com a barriga Não dá, isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá, que eu quero mais ficar sozinho E pensar, o melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, é nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia, um rote acontecer Mas hoje, tô pensando mais em mim Mas não se esqueça, isso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de interminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais e se ficar por ficar Empurrando com a barriga Não dá, isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá, que eu quero mais ficar sozinho E pensar, o melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia, um rote acontecer Talvez um dia, um rote acontecer Mas hoje, tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Mas não se esqueça, isso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim Obrigado! 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 Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde Te acordei Eu me inscrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Aparece no meio do pagode Ninguém entendeu nada Camisa do nifana, tênis velho E uma calça desrasgada Notei no seu olhar Aquele ar de chocamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do rap ela já tava perdendo Beijei, beijo foi bom né Ficou uma linha, derreteu Até pegou na mão Diferentão né Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom né E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Diferentão né Baby, ficou viciada Foi diferente, mas cê curtiu né Aparece no meio do pagode Cheguei Camisa do nifana, tênis velho E uma calça desrasgada Notei no seu olhar Aquele ar de chocamento E foi aí que resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do rap ela já tava perdendo Beijei, beijo foi bom né E como a linha derreteu até pegou na mão Diferentão né Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom né O beijo foi bom né E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente não né Baby, ficou viciada O beijo foi bom né E como a linha derreteu até pegou na mão Foi diferente não né E tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom né E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente não né E é o seguinte São Paulo Bate na palma da mão O beijo foi bom né O beijo foi bom né E como a linha derreteu até pegou na mão Diferentão né Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom né E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente não né E quando a gente fez amor E quando a gente fez amor Fiquem com a linha E quando a gente fez amor E quando a gente fez amor Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O riso não é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa Agora torne com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por riso não é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa Agora torne com essa Matheus Fernandes Matheus Fernandes É só bebida quente É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos de quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Aconteceu Minha vista no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E um quarto de um hotel barato Um espelho fumaçado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu, seu amigo Amor proibido em sigilo E o final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Nas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de matel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu, seu amigo O amor proibido em sigilo Você é minha mãe E no final de tudo sou eu quem me apanha Inventando sempre quase como estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Diz aí, vai! Você é minha mãe Pra desviar a pessoa e ver teu amor sério Existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha por jantar de me fazer refém Não venha por jantar de me fazer refém E aí, e aí, e aí, e aí, e aí A CIDADE NOVA 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 Mensagem A CIDADE NOVA E A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA